Dia de luz, festa de sol, e ao barquinho a deslizar no macio azul do mar Tudo é verão, amor se faz, então o vaquinho pega o mar que desliza sem parar Semento é sano, sai canção, vai saindo de cima e o soa, beija a barca e a luz, dias tão azuis Voltado ao mar, desmaio só, e ao barquinho a deslizar e a vontade de cantar Seu teu azul, rilhas do sul, e ao barquinho o coração deslizando na canção Tudo isso é verão, tudo isso traz, uma cama de verão e então O barquinho vai, a tartinha cai Dia de luz, festa de sol, e ao barquinho a deslizar no macio azul do mar Tudo é verão, amor se faz, então o vaquinho pelo mar que desliza sem parar Semento é sano, sai canção, vai saindo de cima e o soa, beija a barca e a luz Os dias tão azuis, volta do mar, desmaio só, e ao barquinho a deslizar e a vontade de cantar Seu teu azul e as do sol, e ao barquinho o coração deslizando na canção Tudo isso é verão, tudo isso traz, uma cama de verão e então O barquinho vai, a tartinha cai 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 A tartinha cai, o barquinho vai, 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 o